ATENÇÃO CRANZERBACK, É O TOP DE QUATRO JÁ VAI, JÁ, 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 JÁ VAI! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração, vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante, vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado, vê meu cachorro babando por um carro importado Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é plear Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgastada, quer Televisão, micro-ondas, micro-síter, microscópio, limpa-vidul, limpa-chip, facas, guincho Estou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai peleia Como aquele ditado que já dizia Pau que nasce todo, vija fora da vacia Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é plear Eita Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgastada, quer Ombro, vija, frigida, celular, masterline, camisinha, camisola e camincafe Eu estou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai peleia Como aquele ditado que já dizia Pau que nasce todo, vija fora da vacia Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap, de nós rebasso, nós não tava aqui pleando O nosso orque é lá Tchau, tchau.